E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de aparecer que você está online lá dentro do aplicativo Instagram Lite Então tem uma função que vai ser status online e você pode estar desativando ela para não aparecer quando estiver online para os seus amigos Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, você vai vir até o seu aplicativo, vem até a sua conta e aqui na sua conta o que é que você vai estar fazendo Vem até as três barrinhas do lado direito superior, aperta em configurações e dentro de configurações terá algumas opções e funções Você vem até em privacidade, em seguida aperta onde tem status da atividade e aqui dentro de status da atividade vai aparecer mostrar status da atividade Permita que as contas que você segue, todas as pessoas que você envia mensagens vejam quando você estiver online aqui dentro do Instagram Lite Então o que é que você vai fazer para estar desativando essa função? Apenas aperta aqui do lado esquerdo e quando estiver cinzento assim como já está no meu, já foi desativado e também não vai mais mostrar quando você estiver online aqui dentro do Instagram Lite Então é uma função básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais espero ter contribuído e ajudado com mais essa dica aqui dentro do canal para vocês E até a próxima família Jotecfone